Sejam muito bem-vindos a nossa análise on change semanal e esta semana mostra que o Bitcoin está como um vulcão se preparando para explodir em busca dos 41 mil dólares! Bora pro vídeo! E não se esqueça do like do professor! Aproveito para mandar um abração por Samuel, Márcio Bueno, toda a galera do Telegram, do Discord, acompanha aí os nossos grupos nas redes pessoal para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mercado e não se esqueça de compartilhar o conteúdo para ajudar na divulgação das análises on-chain. Na semana passada eu estava esperando a gente fazer um suporte na região dos 36 mil dólares para garantir que realmente a gente ia conseguir ir na busca dos 41 mil dólares. Teve gente que cobrava no grupo, o professor fica falando, mas vai para cima, vai para baixo. Meu amigo, aqui é uma análise de dados, é isso que a gente faz, coloca isso na sua cabecinha aí. Se perde o suporte de 36 mil dólares você quer que eu faça o quê? Eu tô aí protegendo o meu capital, proteja o seu também, tá certo? Por que acredito que vamos buscar o 41 mil dólares? Porque veja só, ainda não saiu o hype ainda dos ETFs de Bitcoin. Então veja que, por exemplo, o pessoal no Wall Street está enxergando o potencial de até 100 bilhões de dólares nos ETFs de Bitcoin. São 12 ETFs que estão para serem aprovados, tá vendo aqui? São 12 gestoras. Essas gestoras são as donas do mundo. Não são, quando a gente pensa, a gente fala, o Bill Gates é o dono do mundo, é o Jeff Bezos, são essas pessoas muito ricas, mas não são. Na verdade, quem é dono de tudo são os fundos. Eles são os donos das próprias empresas dessas pessoas. Então quando você olha aqui, por exemplo, a Microsoft, tá aqui, o Bill Gates tem 1,4%, enquanto a BlackRock tem quase 7%. Você veja que aqui, a Fidelity também é uma que também está com o ETF aberto. Isso acontece a mesma coisa na Apple, na Amazon. Esses fundos são os donos de todas as empresas. O dono da Google aqui também, as empresas da Google, a Tesla, fica pensando que os donos são esses nomes dessas pessoas famosas, quando na verdade são esses fundos que mandam no mundo inteiro. Então, obviamente, eles entrando nos ETFs de Bitcoin sendo aprovados, obviamente isso vai explodir e está um pouco atrasado, tá certo, pessoal? Tem essa semana, saiu várias notícias de adiamento de decisões da SEC. Ela está tudo empurrando para janeiro até abril. Já disse para vocês que eu espero uma correção no começo do ano que vem e, ah, mas vai me cobrar depois? Eu estou esperando. Pode ser que eu esteja errado, tá certo, pessoal? O que a gente tem para agora? Olhando a saúde da rede, o que a gente observa? Por exemplo, o número de transações. O número de transações subiu essa semana, tá certo? Então, a gente estava lá com uma média de 555 mil transações diárias sendo realizadas na rede Bitcoin e agora nós estamos com 604 mil. Então, nós tivemos um aumento aí de quase 9%. O único valor que caíram um pouco aí foram o número de endereços ativos, mas me parece que está fazendo um fundinho aqui para ir em busca de essa última alta do ano. Então, vai ser a última oportunidade, estou vendo dessa forma, tá bem? E a mesma coisa, os novos endereços também. Veja que os novos endereços parecem estar fazendo uma bandeirinha de alta aqui, também marcando o último fundo para depois buscar uma nova alta. Então, acredito que essa vai ser a última alta, depois o mercado vai acabar entrando em correção, tá bem? O que me deixou muito interessado e muito feliz aqui foi o Hash Rate, os mineradores em busca dos seus Bitcoins. Estão trabalhando demais e olha só, nós tivemos uma all time high, tivemos uma alta histórica do Hash Rate. Esse é um dos indicadores que mais está correlacionado com o preço do Bitcoin, de todos os indicadores que nós temos on-chain. Olha lá. Então, na média de 7 dias, bateu em 491 hexahashes por segundo. Eles tinham prometido 300 hexahashes. Vou tirar aqui a média, vou deixar só o zero dias para vocês verem quando foi esse dia. Teve alta histórica, foi aqui no dia 19 de novembro, 551 hexahashes por segundo. Olha quanto zero que tem esse número, pessoal. É um número gigantesco. Então, veja, a saúde da rede não está mal, ela está com uma cara boa, de saudável. E outra coisa que me chamou atenção é quando a gente olha a força compradora versus a força vendedora. E aqui a gente está acompanhando o supply nativo para mais de um ano, ou seja, moedas que estão sendo guardadas há mais de um ano. E o que acontece? Com essa alta o pessoal está querendo vender? Não. Veja que nós estamos vendo nessas últimas duas semanas subindo esse indicador, mostrando que as moedas com mais de um ano estão sendo guardadas, pessoal. Eu vejo que só nessa semana saltou de 69,1% para 69,9%, ou seja, 70% das moedas que tem mais de um ano. E tem mais de um ano elas estão sendo guardadas nas carteiras esperando o momento certo. Está todo mundo já de olho, né pessoal, sabendo que o ano que vem vai começar a nossa grande bull run, vai mexer com todo o nosso mercado. muito bem, e quem é que está vendendo então, professor? Tem alguém vendendo? Olha aqui, estou mostrando para vocês todo o ano de 2023, está vendo? Nós tivemos distribuição, lembra que o pessoal acumulou no começo do ano, depois distribuiu em março e tal? Tivemos uma distribuição também lá para maio e junho, mas olha o que nós estamos observando aqui. todas as categorias, desde as baleias que tem mais de 10 mil bitcoins, mais de mil bitcoins, até as sardinhas aqui que tem menos de um bitcoin, todo mundo está num rally de acumulação. Então, fique atento para você não ficar na contramão do que pode estar acontecendo no mercado. Para finalizar a análise de hoje, eu quero mostrar para vocês aí como que está o balanço dos bitcoins nas exchanges, mostrando aqui em todas as exchanges. Veja que nós tivemos um topinho lá em maio, então ele veio caindo, 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 caindo e agora nós estamos aí com 2 milhões e 40 mil bitcoins em todas as exchanges. vou colocar no bloco aqui para a gente ver o valor nesse exato momento, é isso aí mesmo, 2 milhões e 40 mil bitcoins estão disponíveis nas exchanges. Então, meu povo, esse é o cenário. Nós temos aí poucos bitcoins nas exchanges, nós temos um cenário de acumulação acontecendo, desde as carteiras pequenas até as grandes carteiras, o que me leva a crer, então, que nós estamos aí na busca dos 41 mil dólares. Fiquem atentos, por causa que o mercado está muito incentivado por essa hype dos ETFs e, obviamente, que notícias negativas podem derrubar o mercado. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, meus amigos. Tenham uma ótima semana e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.